Olá motociclistas, eu sou o Maicon Pimenta e nesse vídeo em parceria com a loja Junior Motos eu irei mostrar como instalar esse par de faróis de milha U7, o famoso Angel Wiles, também conhecido como o Olho de Anjo, mas que será uma instalação pós-chave universal. E quando eu digo universal, é porque da forma que vou te mostrar como é feita a instalação dá pra você colocar na sua moto, independente de qual marca, o modelo e ela seja. Por isso, se você está pensando em instalar um desse na sua moto, confere o vídeo, pois tenho certeza que você vai aprender. Bom motociclistas, esse é o kit, composto por dois faróis de milha Olho de Anjo, modelo U7, uma chave liga e desliga, quatro parafusos Allen e duas abraçadeiras de alumínio, mais uma chave Allen de brinde. Já começando a instalação, vamos a uma breve explicação do posicionamento dos faróis. No caso da mutante, eles precisam ficar virados para baixo, pois senão eles pegam na carenagem do farol. Só que você não pode apenas virá-los, pois corre o risco de queimá-los. Não pela instalação, e sim por causa da água. Por isso, na descrição, tem o link do vídeo no canal Junior Motos, onde meu amigo Junior explica de forma bem didática o que você deve fazer caso precise instalar os milhas, igual na mutante ou de lado, por exemplo. Enfim, vale a pena conferir. Em seguida, após instalados os milhas, é a vez do liga e desliga. E uma dica, eu recomendo instalar um porta fusível. Ele é tão barato que vale o investimento. E agora, vamos à parte crucial da instalação. Achar o pos-chave sua moto, ao qual algumas pessoas tiveram muitas dúvidas no vídeo de instalação dos milhas modelo U5. E é o seguinte, você precisa achar o cabo que vem direto da chave de ignição de sua moto. Aqui no caso da mutante, o cabo tem quatro fios. Mas, por exemplo, as Honda Bros são dois. Mas isso não interfere em nada. Achar o chicote de ignição, vamos às conexões dos fios. E é o seguinte, você vai unir cada fio dos milhas cor com cor. Começando pelos dois pretos, que são os negativos. E deverão ficar em alguma parte de ferro de sua moto. Aqui, eu improvisei um pedaço de fio de telefone, para não ter que cortar todos os fios dos milhas. Em seguida, vamos unir os fios vermelhos, que são os do farol. E deverão ser unidos ao fio preto com lista branca do Ligue Desliga. E agora é a vez dos dois fios amarelos, que são os do olho de anjo. E aqui, eu irei usar a outra parte do fio de telefone. E feito esses procedimentos, vamos agora descobrir qual é o pós-chave com a moto ligada. Conectando, por exemplo, o fio do olho de anjo em cada fio depois do plug. E como se pode perceber, todos eles passam energia. Porém, veja só. Com a moto desligada, dois fios continuam passando energia, e dois cortam energia. Ao qual você irá utilizar um dos dois fios que cortam energia, quando a moto está desligada. E pronto! Você encontrou o pós-chave de sua moto. E eu, no meu caso, vou deixar os olhos de anjo ligados direto. Eu liguei a moto, eles já ligam. Tem a possibilidade de colocar um Ligue Desliga só para eles. Mas eu achei que não vale a pena e preferi colocar assim. Deixando a chave Ligue Desliga só para os faróis. E pra você, que seguiu o meu conselho e vai usar um porta-fusível, ele deverá ser ligado no fio verde do Ligue Desliga. Outra dúvida que muita gente teve no vídeo dos milhas modelo 5, foi qual o fusível usar. E pode ser a partir do D15, que é o mais barato. No caso da Mutante, esse dela está com um de 40. Mas é só porque ele já veio no porta-fusível. Explicado isso, você irá ligar o outro fio do porta-fusível no pós-chave. Sua moto, pronto! Está feita a instalação do par de faróis de milha, modelo U7 Pós-Chave Universal. E como você viu, a instalação é bem fácil. E eu tentei ser o mais claro possível para te passar as informações. Por isso, se você gostou do vídeo, sapeca o like. Achou as informações úteis? Compartilhe! Essas duas simples coisas me ajudam muito a continuar trazendo mais novidades para você que me assiste. Combinado? Então, vamos ver como ficou a iluminação do olho de anjo. Somente com o olho de anjo. Olho de anjo com o farol baixo da moto. Olho de anjo com os milhas ligados e com o farol baixo da moto. Olho de anjo com os milhas ligados e com o farol alto da moto. E só relembrando, o link do anúncio do par de faróis de milha U7 Olho de Anjo, o link do vídeo de instalação do par de faróis de milha U5, o Instagram da loja Junior Motors, mais o Instagram do canal, juntamente com o link de todos os anúncios da loja Junior Motors, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Qualquer coisa, estou à disposição. E mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau! Tchau!